A próxima batalha é da equipa da mentora, Áurea. Venha daí, Bruna Almeida! Afinação, controla. O que é que vem aí? E do outro lado do ringue, Beatriz Costa. Olha, se não é diferente. Que comece a batalha! Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Para te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida A e da... A e da... A e da... A e da... I could look you in the eyes You just like an angel Your skin makes me cry But I'm a creep I'm a widow What the hell am I doing here Oh, I don't belong here Oh, yeah She's running out the door Oh, she's running out the door Run, 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 run What the hell am I doing here Oh, I don't belong here Oh, I don't belong here Oh, I don't belong here